Lá se vai o meu nino Gravar figuras, fazer figurinos Por aí Muito elegante sai todo falante Não para por nada, só segue adiante Nem mesmo distante, nem longe de mim Quando a coisa tá toda errada Parece um gato sumindo na estrada E acho que some por causa de mim Mais que nada Meu nino é homem, não cai em silada O que é de pé feito, o que é nada é nada E o que é nosso ninguém é capaz de pôr fim O que é nosso ninguém é capaz de pôr fim O que é nosso ninguém é Quando a coisa tá toda errada Parece um gato sumindo na estrada E acho que some por causa de mim Mais que nada Meu nino é homem, não cai em silada O que é de pé feito, o que é nada é nada E o que é nosso ninguém é capaz de pôr fim O que é nosso ninguém é capaz de pôr fim O que é nosso ninguém é O que é nosso ninguém é capaz de pôr fim O que é nosso ninguém é capaz de pôr fim O que é nosso ninguém é capaz de pôr fim E deu vida ao desassossego Aquele amor foi cego Aquele amor foi cego Quando puder te entrego Flores bonitas